Criadores, técnicos, autoridades do Estado lançaram nesta terça-feira a 75ª Expoap, com a promessa de ser a maior exposição agropecuária já realizada no Piauí. Os organizadores anunciam participantes de 16 estados, cerca de 3 mil animais, e mercado aquecido, com seis leilões e previsão de 12 milhões de reais em negócios. O governador Wellington Dias confirmou apoio ao maior evento da pecuária estadual, que será realizado de 6 a 13 de dezembro, em Teresina. Nós tivemos um encontro com os agentes financeiros, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, os bancos privados, enfim. Para quê? Para que a gente tenha a capacidade de financiamento durante as exposições. Esse dinheiro circulando na economia gera emprego, gera renda e garante as condições de não só compensar o investimento no evento, mas mais do que isso, em ter um saldo positivo na economia do Piauí. No momento de crise, nós temos que buscar saída. E é na pecuária que nós temos a agricultura que está sustentando esse país. E nós estamos aqui muito satisfeitos com o apoio que o governo está nos dando, para que nós possamos fazer essa grande exposição com todos os criadores. Nós precisamos dessa união de forças para enfrentarmos as adversidades.